Olá a todos, bem-vindos à Escola de Transformações em Realidade. Anda a conhecer-a para mim. Sou o Vítor e estou aqui para apresentar o curso técnico de Programação e Maquinação CNC. Nesse curso aprendemos muito mais teorias, aprendemos a fazer coisas práticas. Aprendemos a projetar e a desenhar peças com programas CAD 3D, a fazer programação e simulação do processo de fabrico em diferentes equipamentos. Aprendemos também a produzir essas peças em centros de maquinação CNC, em torno e frezadora convencional e em equipamentos de impressão 3D e corta laser. Vim estudar para a Prá-Migo porque tenho muitas referências desta escola. O curso é um curso muito procurado para a indústria e que abre muitas portas para o futuro. Aqui os benefícios de estudar vão além da sala de aula, bem fazer parte desta família. Legenda Adriana Zanotto